Você e eu é pura energia Mistura de prazer com um toque de magia Eu sei que você tem uma mania Tua pele na minha é uma coisa que vicia E eu vou te encontrar Hoje eu quero meu amor Hoje eu quero te amar Eu não quero mais parar Tô com sede de você Eu nunca vou me saciar Salada de fruta É doce o sabor que você traz Salada de fruta Te quero e depois te quero mais Salada de fruta Você e eu é pura energia Mistura de prazer com um toque de magia Eu sei que você tem uma mania Tua pele na minha é uma coisa que vicia E eu vou te encontrar Hoje eu quero meu amor Hoje eu quero te amar Eu não quero mais parar Tô com sede de você Eu nunca vou me saciar Salada de fruta É doce o sabor que você traz Salada de fruta Te quero e depois te quero mais Salada de fruta É doce o sabor que você traz E eu vou te encontrar Hoje eu quero meu amor Hoje eu quero te amar Eu não quero mais parar Tô com sede de você E eu nunca vou me saciar Salada de fruta É doce o sabor que você traz Salada de fruta Te quero e depois te quero mais Salada de fruta É doce o sabor que você traz Salada de fruta Te quero e depois te quero mais